Falar dos 70 anos do Jornal Correio da Paraíba é falar da minha escola. Eu aprendi muito lá, aprendi com pessoas que já partiram, Walter Galvão, Lenda Guimarães, que foram editores, e todo mundo que trabalhava com a gente, Edson Weber, Augusto Magalhães, tanta gente. Esse jornal era como se fosse a nossa roupa, que a gente vestia de manhã para sair e festejar vitórias e tristezas. O convívio, tudo foi fundamental. Eu quero muito que o Jornal Correio não saia da memória do povo paraibano.